Nós temos mais imagens sobre essa tragédia envolvendo o cantor. Como você vai acompanhar agora, um vídeo foi gravado momentos depois da queda do avião. Os bombeiros estavam nesse local tentando salvar as vítimas que caíram em uma área com muitas, muitas árvores. O que você está vendo é um vídeo que nós trazemos para você entender a dificuldade dos bombeiros para chegar até esse local. É uma área de mangue e a aeronave estava ali completamente, já parte dela, podemos dizer que submersa. E ali o Lamaçal é intenso, o que gera uma dificuldade ainda maior para essas pessoas, esses profissionais que são acostumados com esse tipo de resgate, mas que mesmo assim sofrem muito para poder retirar as vítimas. Até esse momento não havia qualquer tipo de confirmação de quantas pessoas estavam ali no local e muito menos que era o cantor Gabriel Diniz que estava nesse monomotor. Antes da retirada, havia, como os destroços foram encontrados em diferentes pontos dessa mata, os documentos foram localizados.